Arifontoura é considerado um dos melhores atores brasileiros. Ele já está há mais de 50 anos na Globo e se consagrou ao interpretar o professor Aristóbulo Camargo, de Saramandaia, em 1976. Ao longo de sua carreira, ele já fez mais de 40 novelas na emissora. E tudo começou quando ele saiu da cidade onde morava, em busca de seu grande sonho de se tornar um artista reconhecido em todo o Brasil. Arifontoura nasceu em Curitiba, no Paraná, no dia 27 de janeiro de 1933. Ainda criança, ele começou a dar pistas de seu talento ao imitar pessoas. O menino tinha apenas 4 anos de idade quando fazia isso e logo começou a encenar suas primeiras peças. Aos 10 anos, Arifontoura já se apresentava como cantor em alguns programas infantis da Rádio Clube Paranaense. Na juventude, o sonho de ser artista falou mais alto e ele decidiu abandonar a faculdade de Direito para montar um grupo de teatro amador em sua cidade natal. A partir daí, o jovem se destacou e foi parar na TV Paraná. Em 1964, Arifontoura saiu de Curitiba e partiu para o Rio de Janeiro, em busca de novas oportunidades. Pouco tempo depois, ele já estava na TV Globo, fazendo novelas. Entre seus personagens mais marcantes estão o prefeito Florindo, o seu flor Abelha, que ele fez em Roque Santeiro, em 1985. O coronel Arthur da Tapitanga, de Itieta, em 1989. O deputado corrupto, Pitágoras, de A Indomada, em 1997. E o misterioso Silveirinha, que ele interpretou em 2008, em A Favorita. Sua última novela na Globo foi em 2019, quando o ator fez o Doutor Antero, em A Dona do Pedaço. Ele era um advogado solitário, que passou a ser disputado por duas mulheres. Atualmente, Arifontoura está com 87 anos de idade. Ele vive sozinho em um apartamento, no recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ari é filho de um professor de origem portuguesa, e de uma dona de casa com raízes na Itália. Meu pai se chamava Antônio Beira Fontoura. Minha mãe, Estelita Travisani Fontoura. Minha mãe é de origem italiana. Meus avós eram italianos. Chamavam-se Saturnino e Pasqualina Travisani. Contou o ator em entrevista. Arifontoura também falou sobre os irmãos. Tenho um irmão e duas irmãs. Uma delas, a caçula da família, a Fanny, faleceu. Os outros dois são minha irmã, Estela, e meu irmão Ivan, que é médico. Apesar de muita gente achar que o ator é casado e tem filhos, isso não é verdade. Ele fala que nunca se casou e hoje lamenta a falta de filhos. O ator conta que, na juventude, ele foi apaixonado por uma moça em Curitiba e que quase chegaram a se casar. No entanto, sua ida para o Rio de Janeiro interrompeu o sonho do casamento. Eu disse a ela, podemos ficar noivos e casar, mas você tem que ir comigo. A mãe dela achou que a filha não poderia viver uma vida de cigana, sem garantias. E ela ouviu a mãe, ou seja, não gostava de mim o suficiente. Pois eu gostava e a seguiria por onde fosse. Atualmente, o artista preenche parte de seu tempo se dedicando nas redes sociais. Ele ganhou tanto gosto por isso que se tornou uma celebridade na internet. Ari Fontoura já tem mais de um milhão de seguidores em seu perfil. Tchau, 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 tchau.